Sabia que uma das coisas que Satanás não quer que você conheça na Bíblia são os 10 mandamentos, a lei de Deus? Ele não quer que você conheça a lei, que você contemple a lei, porque quando você conhece e contempla a lei de Deus, você está conhecendo e contemplando a Deus, porque a lei é o reflexo do caráter de Deus. Hoje nós vamos estudar a lei versus a graça. Será que a graça anula a lei? Será que agora, porque estamos no tempo da graça, não precisamos mais guardar a lei? Nós vamos estudar sobre isso hoje na Bíblia com o pastor Gil Santos. Pastor, bom dia, pastor! Bom dia, Simone. Tudo bem? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Que bom, que bom. Essa manhã friozinha de outono, finalmente chegou aqui. Olha, aqui já chegou também. Aí chegou, tem um tempinho, né? É, infelizmente. Aqui a gente estava no verão até agora, mas agora... É, eu estou vendo as reportagens, que legal. Incrível, nunca passei calor em outubro. Pela primeira vez, passei aqui. Mas esse final de semana já tem neve. Uau! Então, nós vamos de 30 graus ontem para neve, no sábado e domingo. É, essa é a realidade do Canadá, né? É, a realidade do Canadá, né? Haja imunidade. Gente que se cuide, né? É. Pastor, como está sendo o evangelismo aí em Toronto, aí na igreja? É, graças a Deus está indo bem. Nós estamos transmitindo através do Facebook da nossa igreja, do meu... No meu Facebook, do meu Twitter. E, é. Temos boa assistência, o pessoal está vindo. Sim, que bom. É, está indo bem, graças a Deus. Então, esse final de semana, continuamos... Sexta, sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo, é. Para o pessoal que está na região, que quer vir, se eles virem às 6h15, as irmãs da igreja têm preparado uma sopa e um pão. Olha, que legal. O pessoal pode virar às 6h15, comem uma sopa e um pão. Aí, já ficam... Já emendamos e ficamos... Nós estamos fazendo o nosso salão social. É um negócio menos formal, né? Sim. Então, aqui o foco é realmente abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, entendeu? Então, o pessoal pode vir às 6h15, comem uma sopa, comem um pão e depois já fica e fica para o estudo. Que benção. E tem alguém para cuidar das crianças? Temos pessoas lá. Nós não estamos indo além das 9h da noite, entendeu? Mais tardar que vai ser às 9h da noite, para as pessoas que, you know, se preocupam com o negócio muito tarde, às 9h da noite, o máximo... Acaba. Acaba. Domingo, acabamos 8h45. E segunda-feira é dia de trabalho para muitas pessoas, entendeu? Nós honramos isso. Nós cuidamos para não ficar lá muito tempo, né? Então, pessoal, vou reforçar nos stories hoje, para quem é de Toronto, o Pastor Bill está fazendo uma série de estudos da Bíblia na igreja Adventista Portuguesa, ali perto do aeroporto. Me lembro o número de novo, 280... 280. 280 da Carlinhos. Isso. Então, vamos lá para vocês estudarem a Bíblia pessoalmente com o Pastor Bill. Ai, se eu estivesse aí, né, Pastor? Eu estava a 10 minutos da igreja. Ai, ai, mas que bom, que bom que temos aqui a internet, né? That's right. Pastor, então, vamos para o nosso estudo de hoje, que eu sei que é um tema que vai render muitas perguntas. Então, ora para que a gente possa, para a gente começar o estudo, por favor. Vamos orar, então. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, nós, os Teus filhos, vimos diante do Teu trono, reconhecendo a Tua bondade, misericórdia, Tua graça, o Teu amor pela humanidade, em enviar o Teu Filho para morrer numa cruz. E nós, nesta hora, através desta tecnologia, temos como nosso desejo de melhor entender a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Então, querido Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado, que nós abrimos a Tua Palavra e estudarmos, que o entendimento possa vir diretamente de Ti, que possa vir a responder as nossas perguntas e satisfazer a necessidade de cada coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ok, então, vamos começar. Vamos começar, quem sabe, são alguns dos versículos mais tristes em toda a Bíblia, que se encontram em São Mateus, capítulo 7. E vamos ler do verso 21 ao verso 23. Ok, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Ok. Então, aqui a Bíblia fala que, no final, haverão pessoas que tinham aparência de ser cristãos, chamavam de Senhor, Senhor, que fizeram maravilhas em nome de Deus, mas, no final, eles estarão perdidos. Por quê? Porque eles, embora proclamassem amar a Jesus, embora proclamassem ser seguidores de Jesus, na última análise, eles não o amavam ao ponto de obedecer, de fazer exatamente aquilo que lhe pediu. Então, no final, embora eles tivessem aparência de cristãos, não eram cristãos. E o verso 23 diz bem claro a razão por quê. Lê o finalzinho de novo outra vez. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Algumas traduções dizem, pratica a iniquidade. A palavra, em grego, eu acho que é anomáia, entendeu? Que indica uma desobediência à lei de Deus. Então, you know, eu nunca os conheci. Esse conhecimento bíblico, não é que Jesus nunca os conhece. Ele está dizendo, vocês nunca estiveram dispostos a entrar num relacionamento de obediência a mim. De um reconhecimento que eu sou o Senhor da tua vida. E que eu peço de todos que me seguem, me obedecer. E por que obedecer? Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Entendeu? O nosso conceito corrupto de obedecer, se eu digo assim, você devia me obedecer. Entendeu? Isso dá uma certa reação, não? Porque você quer mandar em mim, você quer ser um... Porque nós temos esse conceito corrupto daquilo que nós temos visto no nosso mundo, de pessoas abusando esse conceito de obedecer. Mas obedecer a Deus, obedecer a Jesus Cristo, seguindo as suas leis, Mas devia ser o desejo de todo o coração. Por quê? Porque Deus quer o melhor para nós. Então, de certa forma, ele está dizendo, vocês não quiseram desfrutar da vida ao máximo. Entendeu? Eu estou lhes dando a fórmula para o sucesso, a fórmula para a alegria. Entendeu? E vocês não quiseram. Então, o que isso indica? Isso, Jesus está dizendo, de certa forma, isso indica para mim que vocês nunca confiaram em mim. Que vocês nunca me amaram. Porque se vocês confiassem em mim, vocês fariam exatamente aquilo que... Entendeu? É que nem que nós, às vezes, recebemos uma recomendação de uma pessoa que nós... E não? Olha, você conhece algum restaurante? E não? Bom, você fala... Olha, vai tal restaurante. Você vai. Por quê? Porque você conhece essa pessoa e você aceita a recomendação que eles... Eles sabem que eles não vão te indicar algo mal ou que não... Entendeu? E quanto mais Jesus Cristo, que nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós... Ele está dizendo, o que eu quero que vocês desfrutem da vida, eu estou colocando tudo aqui no final. Vocês dizem que me amam. Vocês nunca me conheceram naquele sentido bíblico. Vocês nunca se entregaram por completo e disseram, eu confio a minha vida nas tuas mãos. E eu vou fazer tudo quanto você mandar. Tudo. Mesmo que não faça sentido para mim. Por quê? Porque eu confio no teu amor. Eu confio que tu és o Senhor. Que tu és o Criador. E que tu me amas mais de qualquer outra coisa neste mundo. Você entendeu? Então, às vezes, as pessoas... É uma desobediência à lei. Não, não é isso. Não. A desobediência à lei, para mim, é o sintoma de uma doença mais grave, que é a falta de amor ou confiança em Deus. Então, como é que ele pode ser nosso Senhor? Entendeu? Então, muito tristes esses versículos para mim. São muito tristes. Agora, existem outros versículos aqui que eu acho que demonstram a seriedade deste assunto. Vamos aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, deixa eu só dar um contexto. Nós sabemos que Paulo estabeleceu esta igreja e escreveu a carta 1 Tessalonicenses. E o que aconteceu é que vieram algumas perguntas para Paulo. E havia uma certa confusão em meio àquela congregação com respeito de quando é que Jesus ia voltar. E alguns, entre eles, começaram a pregar que Jesus viria a qualquer hora. Entendeu? Ele viria a qualquer hora. Isso, por si mesmo, não seria um problema. O que aconteceu é que esta congregação... Nós sabemos que Jesus pode vir a qualquer hora. Entendeu? Basta eu deixar de viver e Jesus já voltou para mim. E nós sabemos também que haverá uma geração viva quando Jesus voltar. Mas esta congregação, pelo menos de acordo com Paulo, ele sentiu que eles perderam o equilíbrio. Entendeu? E eles começaram a ficar obcecados por essa ideia. Cristo voltará a qualquer hora. Então, Paulo escreve uma segunda carta para eles. E nessa carta, ele tenta esclarecer este ponto. Então, vamos ver. Se você pudesse ler para mim, então. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar no verso 3 primeiro. 3? 3. 3. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ok. Então, você vê, Paulo diz, olha pessoal, não deixe que os pessoal se enganem. Então, é provável que algum desse engano estava sendo feito, que alguém escrevendo para eles, dizendo que era Paulo, falsificando a carta de Paulo. Então, no Tessalonicenses chega a Paulo, ele escreve para eles e diz assim, pessoal, não deixe que ninguém vos engane. Entendeu? Então, já vimos, eu acho que em todos os estudos, essa ideia do engano tem surgido em cada estudo, não deixe que ninguém vos engane. Então, Jesus vai voltar. Yes. Ele vai voltar. É verdade. Mas, ele diz, pelo menos duas coisas têm que acontecer antes que Cristo volte. Primeiro. Na sua tradução, houve uma rebelião, não é? Uma rebelião. Yes. Outras traduções dizem uma apostasia. Apostasia. Então, o que está dizendo? Algo vai acontecer, uma rebelião dentro do mundo religioso. Vai haver uma revolta, uma apostasia. O pessoal vai se afastar da palavra de Deus, dentro do contexto religioso. Entendeu? Algo errado vai acontecer. Vai haver confusão. E, realmente, não é isso que está acontecendo no mundo religioso hoje, né? Porque, quando nós nos afastarmos da palavra de Deus, estamos sujeitos ao erro, ao engano, ao entrar. Então, ele diz, olha, fiquem de olho, porque vai haver uma apostasia, uma rebelião dentro do mundo religioso. Isso é uma coisa que vai acontecer. Segundo, como é que estava na tradução? O homem, aqui na minha tradução, está o homem de iniquidade. Isso, aqui fala perversidade, né? O homem da perversidade. Em outras palavras, o anticristo vai se manifestar. Esse poder tem que se manifestar antes que Cristo volte. Então, sim, Cristo vai voltar em breve, mas, entendeu? Fiquem de olho, não percam o equilíbrio e olhem para esses dois acontecimentos antes que Cristo volte. Ok? Então, como é que você sabe que está falando do anticristo? Leia o verso 4, por favor, para nós. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Ele, quem é esse? Ele, esse filho da perdição, esse homem da perdição. Ok? Agora, por que eu destaco esses versículos aqui? Porque, na minha tradução, que eu não sei o que é, deixa eu ver aqui, a revista, Almeida, revista e atualidade, Almeida, diz assim, Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostesia e seja revelado o homem da iniquidade. Não importa a palavra que foi traduzida em português, como é que está o homem da perdição, né? Da perversidade. Da perversidade ou da iniquidade. A palavra no grego é anomáia. E essa palavra, ok, está sendo usada em Mateus capítulo 7. Sim. O problema é que, em 2 Tessalonicenses, esta palavra está sendo usada para descrever o anticristo. O anticristo pratica a iniquidade, a desobediência. Isso não nos espanta. Lógico, é o anticristo, é o contra-cristo. Entendeu? Lógico que ele não vai obedecer a lei de Deus. Lógico que ele vai desobedecer. Isso é óbvio. Ele é o filho da perversidade, o homem da perversidade, o homem da iniquidade. Mas no capítulo 7, a mesma descrição é usada, não para o anticristo, mas para as pessoas que professam ser cristãos. Você vê? Eles têm a mesma característica, a desobediência. Eles adotam, não as características de Cristo, mas em desobedecer, o que é que eles adotaram? As características do anticristo. Porque o anticristo desobedece. Você está vendo a seriedade deste problema? Não é uma questão só não de seguir a lei. É que nós estamos adotando características do anticristo. É um negócio muito sério. Entendeu? Então essa ideia que vocês adventistas ficam martelando na lei, obedecendo, yes, yes, porque é importante. É muito importante. Entendeu? Porque é através do nosso comportamento, a nossa obediência a Deus, que nós vamos testemunhar ao mundo de que lado é que nós estamos. Então como é que eu posso dizer que eu estou do lado de Cristo, mas aparento características associadas com o anticristo? Nossa. Não faz sentido. Sim. Entendeu? Então eu vi uma pergunta. Quem é o anticristo? Nós vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Entendeu? Então, o que é que Paulo diz aqui? É um poder, vamos dizer assim, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, nós já sabemos que houve uma criatura que foi criada, com toda a beleza, com toda a sabedoria, que revoltou, tirou o seu poder de escolha e se revoltou, porque queria ser Deus. Ok? Então, este poder, este anticristo, é um poder que, vamos dizer, que está agindo como representante do diabo. Vamos deixar por isso. Por quem que quis ocupar o lugar de Deus? Foi Lúcifer, foi Satanás. Entendeu? Isso foi a causa da rebelião dele. Entendeu? Nós estudamos isso já, tá, gente? É, na semana passada, né? Foi na semana passada. Então, este tipo, nós vamos entrar em mais detalhes, mas só para respeitar a pergunta que eu percebi aí, é um poder, ok, que na Terra, que aqui, representa o diabo. Ok? Quem representou a Deus aqui na Terra? Foi Jesus Cristo. Então, você lembra que eu falei, para tudo que Deus criou o verdadeiro, o diabo queria, cria o falso. Nós temos o verdadeiro representante de Deus na Terra, foi Jesus Cristo. O que é que ele disse? Felipe perguntou para ele, mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus disse? Se tu conheces a mim, se viste a mim, já viste o Pai. Eu sou uma representação perfeita de Deus o Pai. O diabo coloca na Terra um representante dele também. Porque ele quer ser Deus. Ah, se Deus tem um representante, eu vou ter um representante também. E esse representante, este anticristo, tenta ocupar na Terra o lugar de Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade. Exatamente. Ok? Então, aí já tem uma certa base. Ok? Então, é óbvio para mim que um seguidor de Cristo não vai querer adotar as características de um poder que está sendo direcionado e motivado e controlado pelo diabo. Isso não faz, entendeu? Você não precisa ser nenhum... Você não precisa ser Rodrigo Silva, um gênio na Bíblia para entender isso. Qualquer pessoa pode entender isso. Entendeu? Ok? Então, eu quis começar com isso para o pessoal ver a seriedade do problema. Para o pessoal que... Ah, eu sou Adventista de novo. Ah, lei. Ah, pessoal... Pô, vocês nunca param com esse negócio. Não, porque é um negócio muito sério. A nossa obediência a Deus é muito importante. Entendeu? Isso demonstra certas características nossas. Que nós somos seguidores de Deus. Nós confiamos nele. Ok. Então, vamos aqui agora para o primeiro... Então, a pergunta agora, então... Ok, então... Qual é o papel da lei, então? E será que a lei ainda é válida hoje? Então, vamos aqui para o primeiro São João. Capítulo 3, verso 4. 1 João 3, versículo 4. Versículo 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Ok? Então, aqui nós temos duas coisas. Primeiro, temos a definição do que é que é o pecado. A Bíblia diz. Se é contra a lei, é pecado. O pecado não é determinado pelas minhas ideias, as tuas ideias. O pecado é definido se está conforme a lei ou transgride a lei. Primeira coisa. Segunda coisa. Então, o pecado ainda existe no mundo hoje? É óbvio que existe. Ok? Então, vamos seguir a ordem aqui. Se o pecado existe hoje, agora, neste instante, e o pecado é definido como transgressão da lei, então, o que é que tem que existir hoje? A lei. Porque se a lei não existisse, não haveria pecado, porque o pecado é transgressão da lei. E nós sabemos que o pecado existe, então, se o pecado existe, a lei tem que existir também. Sim. A lei tem que estar em efeito hoje, agora. Porque senão não haveria pecado. Sim. Não havia necessidade de um salvador, não havia necessidade de nós nos arrependermos, não havia necessidade de nada disso. Mas nós sabemos que isso é tudo falso, isso é tudo mentira. Lógico que nós precisamos do Redentor. Lógico, nós chamamos as pessoas todos os dias para uma aceitação de Jesus Cristo, por causa do pecado que existe no mundo. Ok? Então, a lei tem que existir. Agora, terceiro ponto aqui. Primeiro São João é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. E quase no final do Novo Testamento. Sim. E isso cria confusão para algumas pessoas. Dizem assim, mas peraí, mas no Novo Testamento está dizendo que nós temos que obedecer a lei? Sim, sim. Mas isso não é um conceito apenas do Antigo Testamento. Não houve uma mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Entendeu? Isso faz parte da confusão que as pessoas, que as pessoas estão sendo ensinadas. Que no Antigo Testamento, a pessoa era salva por obediência à lei. Mas no Novo Testamento, nós somos salvos pela graça. E quando as pessoas me perguntam, mas onde é que você tirou isso? Entendeu? Ela diz, ah, não, mas eu não... Não, vamos à Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia... A Bíblia ensina que sempre houve apenas uma maneira de ser salvo. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Exato. O método, o modo da salvação nunca mudou. Tem sido e sempre será, até a consumação dos séculos, pela graça de Deus. Baseado nos méritos da vida, da morte, da ressurreição do Messias, Jesus Cristo. Ok? Então, vamos dar só um texto bíblico para confirmar isso. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Ok? Quantas opções para a salvação existem na Bíblia? Uma só. Uma só. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a salvação tem sido e será sempre um ato da graça de Deus. Nós somos salvos pelo aquilo que Jesus fez. Pela vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Nós chamamos de justificação pela fé. Justificação significa o acertar de contas com Deus. A minha conta com Deus, a tua conta com Deus, todos que estão nos assistindo. A nossa conta com Deus é acertada, é paga a nossa dívida pela fé que nós temos naquilo que Jesus fez. e numa aceitação desse sacrifício. Vamos a... Então, ok, mas isso continua. Não é que você tem o Antigo Testamento que é pela fé. Vamos aqui, Abacuque. Vamos ver se o pessoal consegue encontrar Abacuque. Ah, eu quero ver. Me fala aí, o primeiro a achar Abacuque... Eu acho que é quinto do final do Antigo Testamento. Vai ganhar um oi do Pastor Bill. Abacuque tem a morte. Zacarias... Abacuque, achei! Yeah? Ok. Então, vamos Abacuque, capítulo 2, e o verso 4. Nós vamos focar mais na última parte do verso 4, mas você pode ler o verso 4 todo. Ok. Yeah. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Yeah. Então, no Antigo Testamento diz, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Sinônimo, o justo viverá pela sua fé em Deus. No Antigo Testamento diz isso. Abacuque é no Antigo Testamento. Sim. Diz que o justo viverá pela fé. Então, o que é que nós concluímos aqui agora? que o, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação tem sido pela fé. Pelo aquilo que o Messias contemplou. Paulo nos dá ainda mais informações mais específicas em Romanos, capítulo 4. Romanos 4, 2 e 3. Romanos 4, versos 2 e 3. Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ok? Diz que se Abraão tivesse confiado em suas obras para ter essa conta acertada com Deus, então ele teria algo para se gloriar. Para se gloriar. Olha que eu consegui. Vocês, vocês, coitados, vocês precisam de um Salvador. Eu não. Eu consigo para mim mesmo. Entendeu? Que absurdo. O que Paulo diz? Não. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que Abraão foi justificado porque ele gritou em Deus. Pela fé dele. não foi por a sua obediência. Ok? Então, eu acho que está claro que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o método da salvação não mudou. No Antigo Testamento foi pela fé e no Novo Testamento. Ok? Agora, é verdade dizer que algo mudou quando Cristo morreu. Sem dúvida. Algo ou uma mudança. Ok? Então, o que nós sabemos é que na Bíblia tem mais do que uma lei. Tem principalmente a lei moral que nós chamamos dos Dez Mandamentos. Não haverás outro Deus, não adorarás as imagens, não usa o nome do teu Deus em vão, lembra-te de lhe de sábado. Dez Mandamentos. E temos o que nós chamamos das leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram as leis que governavam os rituais observações do santuário. No santuário. O que era o santuário? Nós sabemos que quando Moisés tirou o povo do Egito para eles atravessarem a península do Sinai, Deus foi com eles e, de vez em quando, eles eram instruídos a parar e estabelecer o campo e eles levavam com ele uma tenda grande que era chamada o tabernáculo, o santuário. Era o lugar de adoração e de habitação de Deus. Por quê? Porque Deus queria estar no meio do seu povo. Lá com o seu povo. Tanto é que todas as pinturas que nós vemos em todas as descrições que vimos que era o santuário no centro e todo o acampamento tudo é envolvido. Ao redor. Deus lá no meio deles. Deus no meio do povo. Então, aquele lugar era o lugar de adoração era onde o povo trazia os sacrifícios. Existia uma certa ordem, porque Deus é um Deus de ordem. E tinham os rituais, os procedimentos, o que é que o sacerdote tinha que fazer. tudo tinha sido prescrito por Deus. Até mesmo a construção daquela tenda, daquele santuário. Deus não deu a liberdade a Moisés e disse olha, constrói um lugar para ser o santuário. E usa a tua imaginação. Não, a Bíblia nos diz que Deus deu para ele um plano. Segue este plano aqui. Nós vamos falar sobre isso um dia. Hoje nós construímos igrejas da maneira que nós queremos. Mas Moisés não teve essa liberdade. Deus deu uma planta para ele e disse assim, segue esta planta aqui. Tem que ser desta maneira. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. E Deus estava através daquele santuário, através dos procedimentos, dos rituais, tentando ensinar o povo uma lição, algo. O que eles estavam tentando aprender, que Deus estava querendo ensinar? O que o povo fazia? O povo era aconselhado a trazer ao santuário. Eu estou simplificando por causa que as pessoas não entendem, simplificando por causa de tempo. O pessoal trazia um animal, um cordeiro, muitas vezes, e o que eles faziam? Dentro dessa lei, desses procedimentos, a pessoa se abaixava, colocava seu peso sobre aquele cordeiro e confessava os seus pecados sobre a cabeça daquele animal. Então, simbolicamente, os pecados do indivíduo passavam por esse cordeiro. agora, os pecados moravam no cordeiro. E a pessoa que confessou os pecados pegava uma faca e cortava o pescoço na garganta daquele animal e aquele animal morria. Então, deixa eu perguntar, o que esse animal, esse cordeiro representava? Qual a lição que Deus estava querendo ensinar? Que virá o cordeiro de Deus que para aquele povo era uma ideia quase inconcebível. Você lembra? Quando eles nem falavam a palavra Deus, quando eles chegavam à palavra Elohim, eles diziam assim, não, essa palavra é muito sagrada para nós podermos falar. Um ser humano não podia falar essa palavra. Agora, imagine, você vai dizer para eles, Deus, na forma de um homem, vai vir aqui à terra e vai morrer entre vocês. Como é que isso vai acontecer? Então, Deus desenvolveu um protocolo, aquela cerimônia. Uma escola da salvação, né? Exatamente, exatamente isso. Boa expressão, uma escola de salvação. Um negócio bem gráfico, porque o pessoal entendesse o custo do pecado. Que o pecado, para o pecado ser eliminado, exige morte, sangue, derramar a salvação. De um inocente. De um inocente. Porque ele cordeiro não tinha nada a ver, não morria. Representava. Tanto é, você lembra que quando João Batista viu Jesus vindo, o que é que ele disse? Eis o cordeiro de Deus. Eis o cordeiro de Deus. Imagina, aquelas mentes hebraicas, judaicas, pensando assim, cordeiro de Deus. Ah, é esse? É ele que aqueles cordeiros representavam. A Bíblia é clara em nos dizer ninguém era salvo pelo sangue daqueles animais. Aqueles sistemas de sacrifício, aquela escola da salvação, era uma representação daquilo que viria. Um dia o cordeiro de Deus virá para eliminar o pecado no mundo. Aqueles animais eram apenas uma amostra, um símbolo daquilo. Ok? Porque para eles era muito abstrato, né? Igual você falou, né? Como assim Jesus vai vir? Então, o santuário, o sacrifício dos cordeiros era um pai ensinando para o filho, Deus ensinando para os filhos igual um pai ensinando para uma criança de forma didática, de forma uma ilustração real para que eles entendessem. Porque para nós hoje é fácil, a gente olha para trás. Jesus já veio, Jesus já morreu, a gente tem o Novo Testamento. Para eles, não. Eles não tinham nada disso. Então, toda essa lei cerimonial, o sacrifício dos cordeiros servia para isso, uma escola da salvação para que eles entendessem que Jesus viria pagar essa conta, né? Exato. Então, esse procedimento era diário, constante, representando que nós precisamos lidar com o problema do pecado todos os dias. Todos os dias nos entregarmos. Todos os dias. Ok? Agora, o santuário em si mesmo tinha uma barraca e tinha dois comportamentos. Nós vamos falar sobre isso e dar os detalhes. Isso. Um dos comportamentos se chamavam o santo e outro o santíssimo. Dentro do santíssimo havia a arca do conserto. Ok? A arca do conserto era o trono de Deus. Isso. Nos diz que a presença de Deus descia e caía sobre aquela arca dentro do santíssimo e era a presença de Deus. E ninguém podia entrar na presença de Deus a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E tinha um procedimento de confissão, de pecar, entendeu? A congregação toda tinha que confessar e o sumo sacerdote se apresentava diante do trono de Deus, na presença de Deus uma vez por ano para fazer o que nós chamamos de expiação dos pecados. Uma limpeza dos pecados acumulados naquele lugar simbolicamente. Ok? Então, havia uma cortina, um véu que separava o santo do santíssimo que se o sacerdote tivesse um santo ele não podia ver para dentro do santíssimo porque se ele apenas pegasse uma vista da arca do conserto ele era consumido imediatamente. Morria imediatamente. Por quê? Porque um ser pecador não pode existir na presença de um Deus puro. Ok? Então, havia uma cortina grossa para evitar isso. Ok? Então, o que é que nós sabemos? Quando Cristo morreu na cruz até o momento de Cristo morrer na cruz esse sistema de sacrifício continuou. Mas quando Cristo na cruz disse está consumido está consumado acabou a obra dele a Bíblia nos diz que esse véu essa cortina que separava e fazia com que ninguém pudesse olhar para dentro do Santíssimo ela rasgou sem mãos do alto abaixo e abriu. E os sacerdotes ficaram espantados porque agora você podia ver a arca do conserto lá dentro. Mas nada aconteceu com eles. Eles não morreram. Por quê? O que Deus estava querendo representar com isso? O que Deus estava querendo dizer é que esse sistema de sacrifício essa representação essa escola da salvação já não era mais necessária. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro veio e resolveu o problema do pecado para toda a humanidade para todo o sempre. Agora só basta nós aceitarmos esse sacrifício. Exato. Não precisa mais sacrifício de cordeiros porque o verdadeiro cordeiro estava ali na cruz morrendo por nós. Então quando Cristo morreu sim houve uma mudança numa lei mas não na lei moral mas sim na lei cerimonial que eliminou a necessidade desses sacrifícios desses procedimentos dentro do santuário que aquilo apresenta uma representação. Então as pessoas diziam assim mas como é que você sabe que ao mesmo tempo Jesus não acabou com a lei bem vamos ver vamos a Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 quem está aí com a Bíblia eu sempre pergunto quem está com a Bíblia Mateus capítulo 5 me conta quem está com a Bíblia e acompanha junto com a gente Mateus 5 e vamos do 17 eu acho ao 19 não pensem que eu vim abolir a lei ou os escritos dos profetas eu vim para cumprir eu lhes digo a verdade enquanto o céu e a terra existirem nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram eu estou vendo o céu daqui nela é bem claro Jesus eu não vim para destruir a lei ainda tem céu ainda tem terra então a lei ainda está em vigor porque sempre é impossível existir Deus não opera fora da ordem sim entendeu sempre sempre houve uma lei a lei de Deus ela foi como é que se diz codificada é assim essa palavra pode ser ela foi escrita escrita lá em êxodo sem dúvida lá em êxodo 20 bem mas a lei existia já existia o princípio da lei já existia de repente não estava sendo escrita em tábuas mas esses princípios já governavam o universo e o governo de Deus como é que nós sabemos isso se você for a Gênesis 26 então Gênesis o primeiro livro da bíblia Gênesis em 6 é o mais próximo que nós temos ao início da humanidade então capítulo 26 verso 5 verso 5 5 farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei meus mandamentos decretos e instruções Abraão obedeceu né a lei dos mandamentos então o que é se Abraão obedeceu aos mandamentos quer dizer que os mandamentos existiam nos dias de Abraão embora não tivesse aparecido em forma escrita nas tábuas de pedra como isso foi êxodo né mas o princípio da lei já existiu foi que você falou na introdução porque a lei é uma revelação reflexo do caráter de Deus e Deus sempre existiu então se Deus sempre existiu sempre existiu então por que foi errado o que nós estamos na semana passada por que foi errado o que que fez com que a cobiça de Lúcifer cobiçando o tom de Deus foi errado por que que foi errado porque existe né na lei de Deus não cobiçarás não terás outro Deus Deus tem que assumir o primeiro lugar se não houvesse o mandamento que diz não para não cobiçar Lúcifer teria dito ó pessoal eu não sabia nunca ninguém falou para mim que eu não pude isso então eu vou apelar a ignorância entendeu e nós no Canadá não sei como é que é no Brasil outros lugares a ignorância da lei não é uma desculpa para violar a lei entendeu você não pode usar isso como argumento você não pode chegar no tribunal e dizer assim ah eu fiz isso eu não sabia que havia uma lei contra isso o tribunal vai dizer não essa responsabilidade é tua a lei sempre existiu Lúcifer pecou porque ele violou a lei de Deus cobiçando a lei querendo se colocar acima de Deus isso é errado porque a lei diz que isso é errado você entendeu se não tivesse havido a lei no céu a lei sempre existiu Lúcifer não teria sido culpado lá no jardim de Éden quando Caim matou a Bel o que tornou isso errado não matarás ué mas não estava escrito mas o princípio existe será que Jesus ao encontrar com Adão e Eva todos os dias não conversava com eles e não deu esses conceitos para eles de como desfrutar a vida melhor se a lei não tivesse existido Caim não podia ser achado culpado ele disse olha eu não sabia vocês nunca vocês nunca me disseram nada vocês nunca falaram que era errado e não matar entendeu então não tem não tem justificação a lei de Deus sempre houve porque Deus sempre existiu e a lei é um reflexo do caráter é uma demonstração do caráter do caráter de Deus e do seu governo e todo governo tem leis aqui no Canadá temos leis as províncias no Brasil qualquer país que você tiver tem as leis do país por que o governo de Deus não ia ter lei o Deus do universo não iria ter leis então eu acho não sei se foi semana passada eu falei hoje também da arca da arca do concerto dentro da arca do concerto tinha as tábuas da lei nos dez mandamentos a arca do concerto disse era o trono de Deus então dizendo que a base do trono de Deus é a lei de Deus como você falou não pode existir um reino sem leis e o reino de Deus é baseado nesses dez nos dez mandamentos mas lembra que eu disse que a tampa o propiciatório a tampa da misericórdia de Deus that's right em inglês chama-se o lugar da misericórdia então o que Deus está dizendo está dizendo assim o meu a base do meu governo é a lei os dez mandamentos mas o meu trono é o lugar de misericórdia entendeu Deus estende a sua misericórdia e a Bíblia nos diz que ele é justo e fiel para fazer o que perdoar todos os pecados são confessados então então a nós reconhecermos que somos pecadores e confessarmos né que é um reconhecimento que nós violamos a lei a base do governo de Deus Deus disse ok mas o meu trono é lugar de misericórdia pelo teu reconhecimento que violaste a minha lei eu estendo a ti o meu perdão e os teus pecados eu jamais lembrarei amém nunca mais vou lembrar entendeu então isso entendeu agora primeiro vamos voltar a primeiro São João que aqui tem algo que pode ofender algumas pessoas mas minha responsabilidade é apresentar a bíblia né então vamos a primeiro São João capítulo 2 ok e vamos ao versos 13 e 4 3 e 4 João capítulo 2 primeiro São João primeiro São João deixa eu ir lá pra trás my my bad primeiro João primeiro João 3 primeiro São João 2 versos 13 e 4 e sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos se alguém diz eu conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele então aqui é bem claro dizer o seguidor de Jesus Cristo é reconhecido pela obediência a Deus e como aquele que nós começamos lá em Mateus capítulo 7 se você diz que é um seguidor chama ele de Senhor mas não obedece as suas leis é mentiroso porque realmente você não está seguindo a Deus isso cria desconforto para algumas pessoas mas eu não estou julgando ninguém você não está julgando ninguém então eu preciso apresentar o que a Bíblia diz para demonstrar a importância de obedecer a lei de Deus que a lei de Deus ainda é relevante ainda é relevante hoje entendeu que é importante hoje aliás a Bíblia nos diz que uma das características da igreja remanescente do último povo de Deus ok que existirá no mundo que o que eu acredito é que em algum momento antes que Cristo volte haverá uma uma juntar né uma junção uma junção de pessoas seguidores de Deus e independente da denominação do nome todos virão juntos debaixo da bandeira da verdade entendeu e nesse grupo vai ter pentecostais e católicos e adventistas e batistas entendeu de todo e o elemento comum em todos eles é que eles seguem a Deus e seguem a verdade não importa o nome que eles que eles têm a denominação que eles têm seguido será uma mistura de todos os povos que virão debaixo da do compromisso de obedecer a Deus e fazer tudo quanto Deus e João diz que esse grupo você vai poder identificar esse grupo que eles terão características distintas então vamos Apocalipse capítulo 14 e vamos ao verso 12 Apocalipse 14 verso 12 isso significa que o povo santo deve ser perseverante obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus ok então esse povo esse povo que será composto de pessoas de todas as denominações que vieram porque porque reconhecem que Deus é o Senhor e que nós como seguidores temos a possibilidade de obedecer tudo quanto ele nos pede a fazer uma das eles vão ser porque haverá você lembra que Paulo falou que haverá uma apostasia uma e na tua tradução tinha outra palavra né rebelião então como é que você vai saber quem que são quem que são os verdadeiros João diz elas terão duas características uma guardarão os mandamentos segundo terão a fé em Jesus por quê porque eles reconhecem que são salvos pela fé em Jesus mas a fé em Jesus não faz com que eles não tenham a responsabilidade de ser obedientes a Deus também e guardar os mandamentos então qualquer movimento nos últimos dias que está dizendo obedecer a lei de Deus não é não é algo que um cristão precisa fazer não faz parte desse grupo então por que que existe e esse grupo vai ser perseguido e vai haver muita muitas forças trabalhando tentando mostrar que esse grupo está errado vejam que João em Apocalipse 12 verso 17 12 verso 17 o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus então a razão que existe essa perseguição vamos dizer desse povo e essa constante mensagem não a lei não é importante entendeu tentando tirar o crédito ou descredit nós dizemos em inglês desacreditar desacreditar esse grupo é porque é o diabo que está movimentando esse trabalho eles estão dizendo e ele está furioso com aquele com a mulher que é a igreja e aquele restante que sobra que não será a maioria não uma das coisas que nós temos que pensar é que a maioria nem sempre está certa exatamente nos dias de Noé a minoria é que estava certa oito oito that's right então nós esse tema aparece várias vezes na Bíblia a ideia de a minoria é a minoria reconheceu Jesus mas a maioria mandou crucificar Jesus e será assim até o fim até o fim e essa minoria por causa do seu tamanho pequeno o diabo pensa mas eu consigo destruí-los porque se eles forem destruídos então essa ideia essa mensagem da verdade será eliminada entendeu mas esse remanescente esse povo fiel chegou a ponto de ser apenas oito pessoas na face da terra inteira entendeu mas no final eles se não são não são o maior grupo não são o grupo de mais influência e não de mais posição mas são o grupo mais fiel ok outro versículo pra mim a razão pra mim pra ser sincero o único versículo que pra mim isso é pra mim estou falando de mim estou falando de duas pessoas pra mim que faz com que eu guarde os mandamentos de Deus é São João capítulo 14 verso 15 João 14 15 se vocês me amam obedeçam aos meus mandamentos não é difícil de entender né você não precisa ser um PHD em teologia Jesus disse se vocês me amam guarda os meus mandamentos guarda os meus mandamentos que isso vai ser uma demonstração para os outros que vocês estão do meu lado e vocês vão desfrutar uma vida melhor é melhor maneira de viver é dentro desses princípios que Deus que Deus que Deus nos deu vamos a rápida vamos a alguns versículos que as pessoas às vezes usam para para desenvolver uma ideia que obediência à lei não é não é importante vamos a Romanos capítulo 13 13 28 verso 28 Romanos 3 28 portanto somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei ok então as pessoas dizem ah não aqui diz que eu preciso obedecer à lei mas é isso que está dizendo não diz o que somos justificados nós falamos que a justificação é essa acertar de contas nós a nossa dívida com Deus é acertada por quê por a nossa obediência não pela nossa fé em quem em Jesus Cristo é por causa disso que o último grupo terá o que obedecer aos mandamentos e a sua fé em Jesus Cristo porque nós sabemos que é apenas a fé em Jesus Cristo que nos salva então isso concorda com tudo que nós temos falado agora nós somos salvos né pela fé e não pela obediência à lei mas será que salvação é assim que você segue esses dez mandamentos seguindo esses dez mandamentos você tem a salvação então por que Jesus teve que vir morrer entendeu para os preguiçosos que nem os dez mandamentos guardavam se o caminho para o céu guardaram os dez mandamentos e tem pessoas que nem esses dez vão guardar e Jesus viria para eles isso não faz sentido para mim não faz sentido então aqui veja o verso 31 verso 31 o mesmo capítulo então se enfatizamos a fé quer dizer que podemos abolir a lei claro que não na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei não está claro então por que eu ter fé em Jesus pela aceitar a graça então isso anula a lei a lei já não é absolutamente o contrário o contrário é o contrário não é que vocês vieram com essa ideia não é que vocês vieram com essa ideia porque o que estão ensinando vocês é exatamente 180 graus diferente é completamente outro extremo como é que vocês terão sua conclusão que a fé anula a lei não a fé é que estabelece a lei porque é por causa da fé em Jesus Cristo um reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós que a nossa resposta instinta para ele natural natural para ele é dizer assim o que eu posso fazer para te servir não é isso? essa é a nossa vamos ver mais alguns Romanos capítulo 6 esse aqui é um favorito das pessoas que muitas pessoas usam para justificar não obedecer 614 Romanos 614 Romanos 614 ai Romanos o pecado não é mais seu senhor pois vocês já não vivem sob a lei mas sobre a graça de Deus ah ok você viu nós não vivemos mais baixo da lei a lei foi anulada será que isso será que isso que está que Paulo está dizendo aqui então deixa eu tentar ilustrar rapidamente uma situação então conta essas histórias várias vezes eu estava indo para pregar em uma igreja estava no meu carro estava indo com excesso de velocidade a polícia me parou que o policial vai ter comigo e perguntou por que você está com tanta pressa eu expliquei olha eu sou um pastor estou indo para uma igreja estou atrasado e eu confesso que estava indo com excesso de velocidade se é um pastor você iria saber você iria obedecer a lei eu disse não está certo eu confesso eu errei dei a carteira os documentos do carro e o policial foi lá para o carro e voltou e disse assim ok vou te dar só uma advertência hoje entendeu não vou te multar vai então o que aconteceu nessa situação eu recebi a graça eu estava culpado debaixo da lei mas eu recebi o perdão que eu não merecia foi da bondade daquele daquele policial ok então eu já estava atrasado antes do policial me parar e agora eu estava ainda mais atrasado então eu saí de lá correndo entendeu aí com excesso de velocidade ainda mais ainda mas sem preocupação porque a lei já não se eu não caía debaixo da lei a lei das velocidades não está que eu recebia a graça dele e agora se eu fosse parar lá na frente você não entende a lei não se aplica a mim mais porque é isso que funciona não é assim que funciona pelo contrário ao nós quando nós recebemos uma graça que nós reconhecemos que não merecemos que é no caso sempre de Deus a nossa tendência natural é ser mais obediente quando nós recebemos quando nós recebemos aquela aquela graça do policial nos próximos dias nós andamos bem dentro do limite depois o efeito depois o efeito desaparece nós esquecemos e voltamos ao nosso entendeu mas porque eu recebi a graça não quer dizer que eu não agora que a lei não se aplica a mim que de certa forma isso anulou a lei veja o verso 15 romano 6 verso 15 pois bem uma vez que a graça nos libertou da lei quer dizer que podemos continuar pecando claro que não entendeu então então quer dizer devemos continuar pecando o que é que é o pecado nós vemos a definição logo no início é transgressão da lei ok então estou debaixo da lei posso continuar transgredindo a lei eles são e o Paulo deve estar frustrado mas você chegou a essa conclusão como é que como é que vocês veem isso aqui o que eu estou dizendo para vocês eu tenho que mudar a minha maneira de apresentar porque vocês estão tirando a resposta exatamente da oposta não porque vocês receberam a lei não quer dizer que vocês podem continuar no pecado e transgredindo a lei então a Bíblia é bem clara a Bíblia diz que tem um propósito específico para a lei vamos ao Salmo 19 são mais dois versos Salmo 19 e o Salmos é lindo os Salmos exaltam tanto a lei Salmo 19 e no verso 11 falando da lei veja o que é que diz são uma advertência para o meu servo grande recompensa para quem os cumpre então a lei de Deus serve como advertência entendeu é como lá em Alberta onde você está eu vi que você já subiu lá nas montanhas tem alguns desses caminhos que você vai com o carro e você chega bem a beira e tem aquele precipício aquela descida e tem umas barras entendeu o que é que essas barras fazem para nos proteger quando você chega próximo daquela barra você sabe que está entrando para um lugar perigoso a lei é assim também a lei da advertência que nós estamos nos aproximando porque essa é a nossa tendência humana a nossa tendência humana é que nem uma como é que chama moth é uma aquela que é atraída a luz como é que é ah sim em inglês é moth não sei como é que é em português entendeu é lume então nós somos que nem esses esses que somos atraídos nós somos atraídos para o mal nossa tendência é sempre para o mal então o que é que a bíblia diz a lei faz e nos dá uma advertência você está criando muito para lá entendeu para nós cairmos em nós mesmos e regressarmos e nos dar um recompromisso uma reentrega a Deus é por isso que a entrega tem que ser diariamente porque a luta com o pecado é uma luta diária para nós e a lei nos ajuda a dar essa advertência né assim não ultrapasse né é como aquela de proteção você está andando na beira de um precipício prestes a cair tem ali uma faixa te protegendo não ultrapasse porque se você passar daqui você vai cair você vai morrer e a lei é isso né exatamente isso a Tiago fala que a lei é um espelho né a lei nos mostra como nós somos na realidade né e o propósito da lei you know I will me I will me contemplar pela perspectiva da lei mariposa alguém pôs a lei mariposa usa isso porque ao eu me reconhecer que eu sou pecador isso me leva aos pés da cruz de Cristo para dizer eu preciso do perdão oferecido pelo entendeu então Deus usa a lei para nós podermos nos entender como nós somos que nós somos miseráveis pecadores entendeu e isso nos leva aos pés da cruz onde nós recebemos o perdão e somos justificados e voltamos da cruz de Cristo obedecendo aquilo que entendeu e é um ciclo sim constante sim até que Cristo voltar sim então olhar para a lei nós vemos o quanto nós precisamos de Jesus a lei nos aproxima de Jesus se não tem a lei que você precisa de Jesus você não vai buscar Jesus pra que Jesus eu já sou bom eu sou honesto então é para perceber porque o diabo ataca a lei tanto porque se ele tirar a lei nós vamos ter uma percepção estupada de quem nós somos sim eu sou bom eu não preciso de Jesus pra nada eu já ouvi isso eu sou bom sou honesto sou bom pai boa mãe pra que eu preciso de Jesus foi exatamente o problema dos fariseus entendeu eles acreditavam que a justificação vinham pelas obras Paulo acreditava isso até que houve a conversão dele e quando Paulo Paulo escreve tanto sobre a graça de Deus e obediência entendeu porque Paulo viveu a sua vida quase a vida toda de adulto uma boa parte da sua vida de adulto na ideia errada que a justificação é pelas suas obras e ele diz lá em Filipenses quando eu vi um conhecimento de Cristo eu percebi que todas as coisas que eu tinha na minha vida que eu dava tanto valor a minha obediência a minha genealogia o fato que eu sou um judeu nascido reconcidado todas as coisas entendeu eu tinha tudo eu reconheci que tudo isso é extrume em comparação aquilo que Jesus está me oferecendo entendeu e o diabo teve sucesso em fazer com que os fariseus não percebessem a necessidade do Salvador por isso que eles foram levados a matá-lo porque nós precisamos dele e não serve propósito nenhum aqui então vamos matá-lo entendeu isso que o diabo quer então o meu foco a minha oração é que cada um de nós possa reconhecer a importância da lei o motivo pelo qual Deus pede que nós obedecemos a lei para reconhecermos o pecado para ser uma advertência para nós para nos revelar quem nós somos e para nós entendermos a necessidade que nós temos de salvação em Jesus um salvador de Jesus a lei nos leva para Jesus nossa perfeito só um ponto para terminar eu preciso ir para uma reunião mas algumas pessoas dizem ah mas onde Jesus disse dois mandamentos amarás a Deus amarás a Deus com todo o teu coração todo o teu homem teu próximo a ti mesmo isso cria uma confusão para as pessoas então pergunta assim ok amarás a Deus com todo o teu coração uma completa dedicação a Deus como é que você define isso como é que você sabe que alguém ama a Deus com todo o seu coração sabe como é que para mim não tem outros deuses acima dele não adoro nenhumas imagens nenhumas criações entendeu artísticas representando Deus não usa o nome de Deus em vão e guarda o sábado primeiro os quatro mandamentos sim demonstra um amor completo a Deus uma entrega completa a Deus e o nosso próximo é do dos cinco ao dez sim não matarás não levantarás falsos não sei se algum ou papai e mãe ou rapai e mãe não adulterás não matarás não levantarás falsos e não cobiçarás sim então dentro dos dez mandamentos nós temos a demonstração prática entendeu do que é amar a Deus com todo o nosso coração e toda a nossa alma e toda a nossa mente é uma entrega completa e o que é amar o meu próximo como a mim mesmo é o resumo da lei é o resumo da lei os fariseus queriam pegar Jesus em um erro eles constantemente tentavam isso então no momento que eles perguntam isso eles queriam pegar Jesus em um erro então Jesus resume a lei e eles entendem eles falam Jesus não coloca uma acima da outra e eles entendem isso é verdade então eu espero que esteja claro a minha a minha responsabilidade a nossa responsabilidade é apresentar a maneira que o pessoal possa entender mas a convicção vem através do Espírito Santo e eu oro que Deus possa e não possa trabalhar cada um de nós possa reconhecer a importância da obediência a Deus e eu acho que a frase que ficou foi essa do final a lei nos leva para Jesus a lei nos leva para a graça então você assistiu o estudo até aqui chegou até aqui o final se você chegou agora no final volta lá e assiste do começo vai ficar salva e deixa nos comentários aqui do vídeo a lei nos leva para Jesus a lei nos leva para a graça esse final pastor o Espírito Santo te usou muito tenho certeza amém e semana que vem qual será o tema da semana que vem então se nós ficamos dentro desse conceito da lei né então uma das críticas sei lá reclamações contra os adventistas é que nós ficamos martelando não somente na lei mas em particular com o sábado né então podemos dar uma olhada a importância se o sábado ainda é relevante hoje e e por que que é relevante qual a importância da guarda do sábado porque que qualquer dia desde que nós dedicarmos um dia para Deus que diferença faz que dia é que é porque que nós ficamos martelando que o sábado é o dia designado por Deus vamos dar uma olhada vamos estudar sobre isso então é um tema que as pessoas pedem muito então na semana que vem nós vamos ver que os mandamentos são dez né não são nove não é um buffet que você vai lá e escolhe e escolhe e rejeita o que você não quer né exatamente é um pacote completo completo não pode ser dividido não pode ser separado então na semana que vem vamos estudar sobre o sábado é um estudo que eu tenho certeza que muitas pessoas estão esperando para ter especialmente com o pastor Bill que eu acho que é um tema que nós nunca estudamos aqui sobre o sábado então semana que vem prepare as suas perguntas os seus textos bíblicos porque vamos estudar sobre então o mandamento do sábado a importância a essência dele o significado dele eu sempre digo pastor que existe uma essência no sábado muito diferente esse mandamento então é importante entender a essência o que está por trás desse mandamento Deus criador tudo que Deus nos pede a fazer existe um raciocínio uma razão pela qual essa razão é sempre para o nosso melhor entendeu é sempre para melhorar a nossa conexão com Deus entendeu isso é que é um Deus de amor um Deus de amor porque eu falei logo no início eu falei a questão é se Deus é amor porque você acredita que Deus é amor então você pode confiar qualquer coisa que ele pede que nós façamos guardar os mandamentos guardar o sábado é para o nosso bem porque ele é amor se ele não é amor então aquilo que ele nos pede fazer é para o interesse dele então nessa questão é que vai tudo vai ser resolvido será que ele é amor ou não é amor porque se ele é amor você acredita em todo o coração então tudo tudo quanto Deus pede de nós é para o nosso bem e eu não preciso temer ou duvidar porque eu sei que Deus tem em primeiro lugar o meu melhor e não o interesse dele amém amém então pastor ora para nós vamos orar querido nosso Deus e nosso Pai muito obrigado outra vez por estes momentos por aqueles que nos acompanharam neste estudo aqueles que vão assistir o estudo depois querido Pai a única coisa que nós pedimos é que o Senhor possa através do Teu Santo Espírito colocar a Tua lei na nossa mente no nosso coração que possa ser uma guia constante para nós nos levando mais próximo a Ti nos dando advertência quando nós estamos nos afastando de Ti o reconhecimento que somos pecadores e que esse reconhecimento nos leve aos pés de Jesus Cristo lá receberemos a cura para o problema do pecado na nossa vida abençoa cada pessoa continua nos guiando nós sabemos que os dias são difíceis mas confiamos a promessa que o Senhor nos deu que primeiro o Senhor nos acompanhará em todos os momentos e que diante do Teu trono possamos encontrar a força e a graça necessária nos tempos de dificuldade cada um de nós possa reconhecer isso e te aproximar cada dia mais de Ti que nós te suplicamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Amém Amém Muito obrigada Pastor Bill nos vemos então na quinta-feira e comentem lá agora quando eu postar o vídeo no feed comentem lá a lei nos leva pra Jesus tá bom? Você que assistiu o estudo até aqui Boa semana gente Bom final de semana Tchau